Alô você, fala galera, tô todo suado, acabei de sair da academia agora e eu tô com a marca da Tati aqui, a gente, camisa e bermuda, uma asmaria gostosa pra treinar pra caramba. Vamos lá galera, vocês viram aí o tema do vídeo? A volta do presidencial aqui de Cascavel. Galera, a minha origem de concurso público foi na academia do concurso público lá no Rio de Janeiro, eu estudei nevarista na Rio Branco, nas ruas, tinha os prédios, comecei lá em 1999, 98 por 99, e fiquei até 2005, fui aluno, fui monitor, fui professor, vi várias gerações, mas não tinha internet, né? E eu, a gente, o presidencial aqui de Cascavel é, do Alphacom, é sem dúvida o presidencial mais famoso do Brasil, sempre foi, sempre teve aquelas turmas premium, e ano passado eu encerrei as operações do presidencial por vários motivos. Primeiro, o online cresceu demais, mas demais, e eu precisava, eu tenho três andares grandes aqui no prédio, só que eu dobrei todas as equipes, dobrei TI, TI e eu tripliquei, né? Tripliquei 3I, dobrei pedagógico, dobrei galera do marketing, enfim, um prédio de três andares que comporta mais de 400 colaboradores, só em Cascavel, fora de São Paulo. Então você imagina o freio que é, né? Precisava da estrutura pra eles. Só que aí o que que acontece? Eu deixei uma sala super premium lá, sala 10, eu não interrompi ela, tá? Eu deixei a sala montadinha, do jeito que ela é do presidencial. E esse ano eu resolvi, Evandro, por que que você resolveu? Cara, eu acho, tá? Você que tem, por exemplo, a nossa assinatura premium for mais, cara, você estuda em casa, você se organiza, você tem o seu cano de estudo, eu acho que o online funciona mais do que o presidencial, eu acho, tá? Não vou mentir pra você, não vou querer ficar empurrando aluno pra fazer matrícula. O online é mais barato do que o presidencial, mas muita gente quer ter essa experiência de estar com a gente aqui no presidencial de Cascavel, né? Então eu já montei, na verdade, escalei os professores, professor, eu peguei todo o time A do Alphacom, é professor do Brasil inteiro, tá? São vários professores com matéria, eles vão viajar, tem a galera aqui de Cascavel também, tem uma galera que é professor, que é servidor, que mudou pra cá, tá perto de mim agora, até pra trabalhar no Alphacom com mais dedicação, mais tempo, né? Então a gente vai montar essa turma, ela, esse mês ainda de janeiro, na segunda quinzena, vai estar todas as informações, é uma turma super limitada, é uma turma pequenininha, vai ser uma turma, salvo em grande, de 140 alunos, 140 vagas, é uma turma, galera, que é bem mais caro do que o online, ok? É uma turma que não tem desconto, é uma turma que você não consegue pagar no boleto, você só consegue pagar a vista ou consegue pagar no cartão de crédito, é uma turma que as aulas são de segunda a sexta, sábado, domingo, tem simulado, é uma turma que é legal, porque são muitos coordenadores em cima dela, né? É o Nakano, eu, Nakano, a Prijo, Renata, Lustosa, o Rogério, acho que nós estamos em seis, lá em cima da turma, isso aí, são seis coordenadores que estão em cima dessa turma, seria de uma única turma, eu poderia abrir turma de manhã e uma turma à noite, só que eu não quero, galera, dá muito trabalho, então como é uma turma premium, uma turma que a gente vai fazer a diferença, aquela turma que a gente vai pegar na mão do aluno mesmo, e muitas das experiências vão ser levadas para o online, muitas das coisas vão ser levadas, igual sempre foram levadas para o som mais, a gente vai conseguir dar uma atenção muito foda, né? Então, nesse vídeo aqui eu vou pedir para você deixar suas dúvidas, nós vamos abrir um pré-cadastro esse mês, ok? Vai ter uma entrevista para a gente saber se você consegue ou não vir para cá, não quero ninguém se aventurando, não adianta bater aqui na porta do Alphacom e dizer ai, cara, meu sonho de dar no Alphacom, que vai bater e vai voltar, galera, vai estudar no online, tá? Aqui você tem que ter condição, não quero ninguém se aventurando, se não é aventura, isso aqui é a pessoa que tem condição de vir, muitos de vocês tem o dinheiro guardado, tem pai e mãe que podem ajudar vocês, vocês vão ter que pagar o curso, vocês vão ter que arrumar lugar para morar, estadia, tá? Nós não temos alojamento, a gente não tem república, não tem nada, os apartamentos e casas normais aqui, que vocês vão vir e acabam se agrupando, morando em dois, três, mas a responsabilidade é 100% do aluno, você vai ter despesa, então, com o curso, vai ter despesa com a alimentação, vai ter despesa com a moradia, vai ter despesa com a academia e o curso desse ano vai ser fechado em 10 meses, então vai ser março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, turma, dezembro, tá? A turma do ano que vem vai ser uma turma de 12 meses, essa turma é uma turma de 10 meses, eu vou focar ela na Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, tá? Não tem outro objetivo, é uma turma fechadinha, focada, os planos de estudo, as grades de estudo, os professores, os conteúdos, as matérias, tudo SESP-UNB, certo ou errado, 120 questões, 30 linhas à redação, vai ter professor de redação, oficina de redação, cara, vai ter muita coisa legal, mas tudo isso tem um preço, até porque é premium e é super selecionado. Se você me perguntar, Evandro, é vantagem para o Facon fazer essa turma? Galera, é óbvio que não, né? Olha, nós temos milhões de alunos na internet e o nosso foco maior é a internet, e tem que ser, porque a gente alcança o Brasil inteiro com preço muito menor. Olha as assinaturas que nós soltamos agora, a gente colocou o curso com maior qualidade do Brasil, maior qualidade do Brasil, sem sombra de dúvida, tá? Com o melhor preço, agora a gente bateu o preço. Outra coisa, não tem um time de coordenação para dentro da assinatura ilimitada e dentro do Premium Sobais que ninguém bate, tá? Só de coordenadores e mentores ali, tem uns 15 ou 16, está chegando mais gente, mas tudo gabaritado, pra você ter uma noção, eu passei em 12 o concurso, o Nakano passou em 14 o concurso, o Abril passou em 8, a Renata passou em mais de 10. Só tem gente hipergabaritada ensinando você a fazer e tem muita surpresa vindo. Mas essa notícia do presencial, você pode ver que eu não estou fazendo nem muito alarde não, galera, sabe? Eu vou fazer, não precisa nem de campanha esse troço, porque, Evandro, por que eu não preciso de campanha? Eu não preciso de campanha, tem uma força muito grande, tem muita gente que quer ter essa experiência, olha o nome, isso é uma experiência, não venha pra cá, não venha pra cá, uma experiência extraordinária, né? Não venha pra cá, com limitação de dinheiro, tentando arrumar emprego pra trabalhar, pra pagar o curso, até porque você não vai conseguir pagar no boleto, é só no cartão ou à vista e você vai ter ainda despesa com alimentação, despesa com estadia, despesa com um monte de coisa. Se você não tem condição, até porque é super limitado, pô, galera, estuda na internet, ó, dá uma pesquisada na assinatura ilimitada, a gente tá no segundo lote, tá muito barato, você tem todos os cursos, você monta o seu cantinho de estudo na tua casa, você senta, você estuda, você consegue, a gente vai dar as mesmas mentorias, a gente vai dar tudo, ou seja, a gente tá pronto pra poder ajudar você, pra você não gastar muito. Então, se você tem condição e quer ter essa experiência, ok, nós estamos aqui pra você ter uma experiência que você não vai ter em lugar nenhum do Brasil, porque em lugar nenhum você vai ter um presencial com um nível de professor, um nível de coordenação, um nível de estrutura, um nível de dedicação e você não vai meter em outro lugar, só aqui. Então, fica esse recado, fica esse vídeo, por favor, deixa aí as suas dúvidas no vídeo, mas dúvidas sobre o presencial de Cascavel. Possivelmente esse vídeo aqui, daqui uns dias eu acabo tirando ele do ar, porque esse vídeo não pode ficar temporal, né? Porque é pra essa turma agora. Então, assim, quem encher, que já deve encher até o final do mês, já enche, a gente para e bola pra frente aí o que vocês vão ficar vendo aí da internet, vai ser as experiências dos meninos aqui, que isso é muito legal, tá? Pode contar comigo. Ah, eu queria deixar um recado, porque eu tô deixando um recado no final de 2000 e... agora, nesse início de 2022, hoje, tô deixando um recado no final dos vídeos, que é o seguinte, eu queria fazer um pedido pra galera, galera, é... no decorrer do tempo, o que vai acontecendo com a gente? Você vai amadurecendo, você vai ficando mais velho, né? Pô, você é um cara que... que eu ano a ano é uma das maiores virtudes que eu vejo, né? Eu faço muita autocrítica comigo mesmo, onde eu erro. e eu sei que eu erro, eu não sou imperfeito, eu não sou perfeito, eu sou imperfeito. Teve alguns anos na minha vida que eu mais errei do que acertei. Então, isso é bom, mas uma... você tem que olhar as suas virtudes também, uma das virtudes é a capacidade que eu tenho de mudar. Então, esse ano, galera, eu tô fora de confusão, fora dessas tretas, eu queria pedir um negócio aqui no canal. Pô, ano passado, aconteceu com grande frequência, a galera tem ido nos podcasts, e eu queria que vocês refletissem, né? Você imagina, um cara vai no podcast, fala mal pra caralho de mim o tempo todo, tipo, o podcast tem 3 horas, o cara passou 2 horas e meia falando de mim, 15 minutos falando mal de outro cara, e 15 minutos falando dele. É sobre o meu prisma, mas você não precisa concordar, cara, é um cara que você não deve nem dar muita ideia, porque qualquer lugar que eu vou, eu falo da minha história. Eu tenho dois livros escritos, eu tô lançando a segunda biografia agora, a primeira de 98 até 2006, e a segunda de 2006 até agora, como empresário. A primeira é você do tamanho do seu sonho, a segunda que eu tô lançando agora é o sonho é real. E a gente tem muito conteúdo. Então, eu tô fora desse negócio de treta, confusão, e essas pessoas maldosas na internet, que toda hora estão falando de alguém, isso bate em mim, porque eu sou visível, mas uma hora vai acabar batendo em você. Então, esse ano aí eu quero um 2022, porra, muito foda pra todo mundo, todo mundo passa no concurso, que vocês não percam tempo com fofoca na internet, não percam tempo com confusão. eu e em outras épocas, nossa, me meti muita confusão na internet, de brigar e de falar, hoje, meu irmão, pode me xingar de tudo quanto é coisa, que você não vai ver, eu dou uma resposta, não falo mais nada, porque eu tenho muito mais o que fazer do que ficar dando palco pra gente, que só quer aparecer falando mal dos outros. Então, o importante é, corre de treta, corre de confusão, corre de fofoca, foca no seu concurso público, estuda, seja lá como for, e pode contar com a gente, porque o Alphacon, o Evandro Guedes, toda a minha equipe, a gente vai te dar muito apoio. Deixa um like, deixa seu comentário, tô meio arriado, porque se eu não tô gravando esse vídeo, duas horas da tarde, acabei de sair do treino, nossa, tô cansado pra caramba, eu já acordei cinco e pouca da manhã, e a pancadaria não para um minuto sequer. Beleza? Deixa seu comentário aí, que eu vou responder. Alô, você? Deixa seu comentário aí,